Poxa, crushi, por que não me nota? Eu queria que você me desse a sua nota Será que eu não vou ganhar? O que? Ganhei! Avanhei! Porra, feita caralho! Salve, rapaziada! Gostou o Gameplay na área, estamos aí com mais um vídeo E hoje, manos, vamos dar uma roletadinha aí na ala VIP Mano, comprei, botei 70k aqui pra dar uma roletada na ala VIP Eu vou me comprar 100 caixas da Sheetec 30 da Soberana E comprei 30 caixas táticas, beleza, galera? E hoje eu estarei roletando só na Sheetec, beleza? Se vocês querem que no próximo vídeo Eu vou estar trazendo aqui na Sheetec, na Soberana, beleza? Então, rapaziada, se inscreva aí e deixa o like, beleza? Vamos já estar roletando aqui Caralho, a gente tá gravando já Vou rodar no fogo cruzado Chubo grosso Era as 32 Era as 32, dá bom 25 Aí, tá rodando já, hein? Se aparecer, tu fala Aí, 5 mil de GP Vamos rodar lá no 75 Caralho, esse encaixe é muita caixa, filho E aí, tá rodando já, hein? Você vai fazer as tu andas relacionadas com Jordan Se honey, tô me tandas E aí, vem E aí, tchau Se сигuan É PRO Cont reductions Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá, Jequiti! Caralho moleque, botei o mouse em cima e apareceu, filho, macumba do bicho, mano, eu rodei onde, velho, nem sei onde que eu rodei, foi nos 50, eu acho Agora vai aparecer em cima É cima da laje 50 Ganhei, moleque, cheguei com o Timate Gold, porra Ah, moleque, feita caralho Ah, porra, chupa Ai, vai tá brabo, menor Poxa, cruxi, por que não me nota? Queria que você me dê nota Poxa, cruxi, por que não me nota? Poxa 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 Me dá essa sua nota Será que eu não vou ganhar Ganhei Porra, feita, caralho Chupa, menor Nossa, mano Ah, GG, mano Só que o Fial queria ela muito, mano Meu Deus Ó, velho Nossa, cruz Quero minuto A carinha que você ainda se luta Então, rapaziada O vídeo é esse, o vídeo vai ficando por aqui Então, galera, não se esqueçam de se inscrever Pra vocês não levam nem 5 segundos O meu canal tá quase batendo 100 inscritos Beleza? E também não se esqueçam de deixar o like E, mano, amanhã Vou postar o vídeo da Soberana aqui, beleza? Amanhã ou mais tarde Depende do Da hora que renderizar E aí eu já taco pro canal E vim falar uma palavrinha pra vocês, galera Quem quiser que eu rolete Tem muita gente me pedindo pra me roletar Só que Eu vou Vou passar o TS pra vocês Na descrição do vídeo Tá? Vou passar o O meu TS O IP numérico E o de letra, tá? O que não entrar Você entra no outro, tá? E também Vocês podem me chamar na página, tá? Me chamar na página Que Os primeiros que me chamar lá Eu já vou em ordem, beleza? Aí tem que estar TS também E é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Fui! E aí E aí E aí E aí E aí